Dê mais imóveis, Dê mais imóveis, a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo. Pessoal, coisa linda, pessoal, deu sol, casa aqui, pessoal, com edícula, corredor aqui, pessoal, dos dois lados, deixa eu dar uma volta com vocês aqui, aí depois eu já mostro os detalhes já, tá? Aqui atrás, ó, tem essa parte aqui, lembra, pessoal, corredor aqui, ó, dos dois lados, deixa eu dar uma volta, né? Olha que bacana, pessoal, 600 metros aqui do mar, lá do praia, fica até o fim, pessoal, vai ter imagem aqui de drone, vai ter imagem aqui da praia, legal aqui, pessoal, o que que é? É, 13 metros de frente, é 13 por 20, que vai dar uma área total de 260 metros de terreno, a área construída, 151 metros de área construída, São três dormitores, a casa principal, uma suíte e atrás tem edícula, tá? Você tem todinho esse espaço aqui na frente, tudo com telhas, madeiramento, a rua, pessoal, já é pavimentada, já tem rede de esgoto Sabesp, a lixeira aqui é bonita, a calçada, pessoal, tem essas pedras bonitas ali também, E aqui você tem o portão social e o portão aqui da garagem em madeira, tá? Tem imagem de drone, o Henrique tá ali, já subiu o drone, pessoal, olha que casa boa E detalhe, pessoal, porteira fechada, os móveis, tudo novo, tá? Vou dar a volta aqui depois, ó, logo na entrada aqui, ó, grade, olha que madeiramento, ó, luminária de LED, Olha o tamanho dessa viga aqui, pessoal, gancho pra rede, poste Sabesp, faz tudo pro lado de fora, não tem necessidade de entrar, tem tudo imóvel, tem câmera, tem cerca elétrica, é só ligar, tá? Pessoal, tá desativada, mas quem comprar é só ativar, tem os pontos ali de iluminação, soleira aqui, pessoal, tudo em granito, porta-balcão aqui, ó, em madeira, E vamos entrar aqui, gente, ó, já aqui já, pela sala, né? Tudo laje, ventilador de teto, aqui, ó, a gente tem, ó, a tela, tudo novo, pessoal, ó, tudo novo, Então é porteira fechada, tá? Sofá, vitro aqui, pessoal, vidro em alumínio, A grade e a tela, tá ali, o Alex aparecendo aqui, tá vendo, pessoal, VDR tem tudo aqui, vai ficar, Tem cinco câmeras, cerca elétrica, sala, Aqui, ó, nessa parte aqui já, pessoal, ó, ali tá, VDR, né? Tá aqui, pessoal, banheiro social pra quem tá na sala, na cozinha, né? Vai usar esse banheiro aqui, ó, com box, vidro, pessoal, com alumínio, Deixa eu abrir aqui devagarzinho, ó, aqui você tem também, pessoal, alumínio, A tela e a grade, tá? Cantoneiras aqui em alumínio, revestimento, pessoal, até o teto, O piso que vocês estão vendo, pessoal, é o mesmo piso, ó, a casa todinha, tá? Então aqui, ó, já vou mostrar, ó, aqui já é uma suíte, ó, tudo aqui, ó, vidro, alumínio, Aquele alumínio marrom, a grade e a tela e a pingadeira em granito, ó, tudo novo, ó, cama, Ventilador de teto que você tem aqui, aqui, pessoal, tem aquele guarda-roupa de alvenaria, Só colocar uma porta de madeira aqui fica coisa mais linda, tá? E aqui, ó, porta sanfonada, porta camarão, pessoal, ó, sanfonada é outra, Essa aqui é a camarão, aqui é o banheiro da suíte, laje, acabamento em gesso, Olha que bacana que você tem aqui, ó, o vitro alumínio, a grade, a tela, o box também, pessoal, é o padrão, né? Alumínio marrom com vidro, tá aí, gente? O banheiro aqui da suíte, então, um dormitório. Saindo aqui, pessoal, ó, você já tem o segundo dormitório, ó, ventilador de teto, Opa, sem querer, ó, funcionando. Ó, tudo novo, pessoal, outra cama, tudo padrão, né? É o alumínio, as pingadeiras, a grade e a tela. E ali também, pessoal, um guarda-roupa ali de alvenaria, só colocar as portas. Segundo dormitório, e aqui você tem o terceiro dormitório, ó, ventilador padrão, Cama aqui, ó, tudo novinho. Pingadeira, e aqui dá pro corredor, vou estirando de frente pra casa, Do corredor do lado esquerdo, que eu já vou mostrar, tá? Tá ali o Henrique já fazendo aqui, pessoal, o TikTok, né? O vídeo mais rápido aí. Aqui eu já mostrei. E agora, pessoal, ó, vou mostrar aqui a cozinha, tá? Olha que legal aqui, ó. Tá lá, pessoal, sala, os três dormitório, o banheiro social e a suíte. Aqui, ó, você já tem, ó, tudo armário de alvenaria, ó. Põe aquelas portas, fica bonito, pessoal. Cozinha. A bancada aqui, ó, granito. A mesa, pessoal, aqui, ó, granito. Pra vida toda. Não sai de moda. Cantoneira em alumínio. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, tudo com grade e a tela, tá? Tomada, tô vendo aqui, é tudo padrão novo. E aqui você tem, ó, então tem esse vitrô, aquele vitrô. E o outro vitrô ali e aquele lá em cima, ó. Luminárias de LED, de sobrepô. A cozinha todinha com revestimento e o piso aqui padrão. Ó, cantoneiras em alumínio. Tá aqui, ó, tudo combinando, né, ó. A bancada, a mesa e aqui você tem a pia, gente, ó. Tudo novo, tá? Então é porteira fechada, ó. O armário, o fogão, a geladeira. Vai ficar tudo, gente, ó. Tem mais ali também. Aquela porta de madeira forte e pesada. Soleira, pessoal, em granito. E não terminou, tá? Saindo aqui, gente, ó. Tela, a grade. Você tem a lavanderia coberta. Luminárias de LED. Tela. Tá espaço aqui pra colocar a máquina de lavar. Tem esse espaço aqui de luz. O muro, gente, ó. Ó, tanto de trás, da esquerda, como da direita, é tudo dessa casa aqui, tá? Pessoal, região aqui do Jamaica, Boupiranga. Lá do praia, 600 metros do mar. Rua boa, pertinho do mar. Fica até o fim que eu vou até a praia aqui, aproveitar o sol. Vou filmar aqui pra vocês terem uma ideia, tá? Churrasqueira. Bancada aqui, ó. Tudo em ar doce. E tá aí, gente, ó. Deixa eu mostrar essa parte aqui, ó. E você tem aqui, ó. Que legal, gente, ó. Tá na área gourmet aqui, ó. Você tem duas duchas aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui, ó. Tudo aqui, pessoal. Em alumínio, ó. Ó. Tem essa ducha aqui. Tudo com porta. Pode tomar banho. E tem a outra aqui, pessoal. E você tem todinha essa área de luz aqui, ó. Lembra que eu falei? Telhas com mieira. Muro alto. Cerca elétrica. As telhas tudo madeiramente. A telha romana. Vai ser legal. Vocês vão ver de cima aí, tá? Agora, voltando aqui, gente, ó. Tem mais uma edícula aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar aqui. Lembra aqui, ó. Vou dar a volta aqui. Ó. Tudo com calha. Aqui já tem uma outra casa, ó. Ó. O corredor. Lembra que eu falei? O muro aqui, pessoal, é deles. Muro alto. Telhas com mieira. Garais você pode colocar ali. Ou você pode vir aqui também, tá? Ó. Tudo com pingadeira aqui, ó. Mostrei pela parte de dentro. Aqui já é edícula, tá? Tudo padrão, ó. A grade, alumínio e a tela. Ó. Tudo com tela, ó. Então, pernilonga aqui não tem vez, pessoal. Deixa eu voltar aqui pra gente se localizar. Aqui já é da edícula, ó. Tela, madeira. A cozinha. Essa parte aqui, ó. É o forro. Tá? Tá? Cozinha. O vitro. Aqui atrás já tem o banheiro. Tá aí. Então, cozinha, banheiro. E aqui você tem um dormitório. Ó. Um dormitório. Tem esses móveis aqui, pessoal. Não sei se vai ficar pra cá. Vou confirmar com ele, mas pode perguntar, tá, gente? Tô vendo os móveis aqui. Eu acredito que vai montar aqui, tá? Tá bom, pessoal. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Comente. Pessoal, 260 metros de terreno. É 13 por 20. 600 metros aqui do mar. Casa amobiliada. Porteira fechada. Região aqui do Jamaica. Bopiranga. Muro que vocês viram, pessoal. Tudo da casa. Cinco câmeras. Tem a cerca elétrica. É só ativar. Quer fazer uma piscina amanhã depois? Pessoal, tem esse espaço aqui, ó. E olha que frente bonita que você tem aqui, tá? Vamos até a praia agora. Fica até o fim, que vai ter imagem de drone. Gostou? Agenda uma visita, pessoal. Aguardando vocês aqui. Obrigado. E até o próximo vídeo de mais imóveis. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?